Música Oi gente, tudo bom com vocês? Peguei com essa cara de sono Eu sempre apareço aqui com cara de sono, né meu Deus? Porque resolvi gravar o meu dia hoje pra vocês Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal Então eu resolvi gravar um vlog do meu Natal hoje Tenho muita coisa pra fazer Tenho coisa pra comprar Tenho que arrumar a casa, dar uma decoradinha Então eu resolvi mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso Natal aqui, esse ano E é isso, eu espero que vocês gostem e vem comigo Eu comprei esse macarrãozinho aqui, esse capelete aqui Ele é de 4 queijos Eu nunca comi, nunca fiz Aí a minha irmã sugeriu que ela já fez com molho branco Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se no mercado tem molho branco pronto Se não tiver eu vou fazer E vou fazer com esse macarrãozinho pra ver se fica bom Que legal Você ganhou uma calça Uma bermuda Ah, é verdade E uma blusa Let's go, bitch Esse aqui é da Ana? Esse aqui é da Ana? Que bonitinho E esse aqui? E tá virado ao contrário Que lindo Quem te deu? Quanto caso Não sei se eu puxar saco, né? Mais tarde tem mais presente, né? Não Tem sim, tem presente lá na casa da titia Tem? Tem, pra você Eeeeeee Eeeeeee Raine fala oi pro ovo like Ai eu tô doce Tá carona Tá calor? Tá Então o que? O que aconteceu? A formiga subiu aqui E me mordeu Ah, a formiga te mordeu? Masta a mordida pra ela Não, pôs do lado de cá Ah Passa o bracinho vermelhinho agora Iogurte gostoso Propaganda Jabás É sua tia do iogurte Não é? Tia do outro lado Tá no iogurte também? Tá gostoso? Que preguiça Pós almoço, gente Meu Deus Tô com vontade de dormir E ficar vendo Netflix Mas eu não posso Porque eu tenho duas sobremesas pra fazer ainda São duas horas da tarde E eu vou alançar as cinco horas do trabalho E a gente sempre vai na praia Então Eu tenho três horinhas pra poder fazer duas sobremesas Que eu tenho que deixar tudo ajeitadinho Pra mais tarde não precisar fazer nada Então Bora lá Meus babies Meus pães de rabanada Vou fritar agora Pra poder Tipo Adiantar mais as coisas Já fiz o mousse de abacaxi E agora só falta a torta de limão E minha sabanada, tá claro Vou fazer agora Vamos voltar lá pra praia Vamos tomar um banho Porque tá muito sol E já tá lindo Tava um sol Tava lindo o dia E agora tá o quê? Oblado Mas a gente deixa de ir pra praia? Não A gente vai tomar banho Assim mesmo Desistimos da praia Tava muito gelada a água Bolt latino E resolvemos voltar pra casa Vou terminar de decorar aqui Vou arrumar a mesa E vou mostrar um pouquinho pra vocês Uma decoraçãozinha básica Aqui no morinho Aqui a gente vai colocar as comedinhas Aqui a mesa de jantar E aqui tô terminando de fazer a decoração Vou ver se eu coloco Uns pisca-piscas ali E tá ficando muito bonitinho Tchau Se inscreva no canal. Meio que tinha que terminar, tô até de biquíni ainda, fiz muita coisa, gente. E agora vou tomar um banho, vou lavar o cabelo, fazer uma make top e esperar o pessoal chegar. Vai cortar as frutinhas, né, Alanzinho? Vou tentar fazer um arte aqui. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar? Depois eu mostro se deu certo ou não. Tomei banho, tô com o cabelo molhado. Meu look vestizinho simples, normal. Vou colocar chinelinho, porque ia colocar tênis, mas tá muito calor. Então vou ficar de chinelinho mesmo. Vou secar esse cabelo e fazer uma make. Ó, gente, só pra falar antes, essa parte aqui ele fez pra decorar, tá? Porque a outra parte a gente vai comer, então ele não cortou no meio certinho. Eu vou e corto aqui agora, ó. Ele vai ficar em pézinho. Só pra decorar. Não, vamos ver se vai funcionar isso. É, se der certo. Ih! Você não furou até o fundo. Não quer sair. Não quer sair. Ih! Uh! Uh! Que que é isso, fi? Ó, ó, ó! Ih! Como é que é o nome dessas pessoas que fazem isso? Artista! Artista frutífero? Ficou top, hein? Sim, né, ó, fiz uma makezinha, estou um pouco mais apresentável. Cabelo não deu pra secar, vou continuar com ele molhado porque tá muito calor, então vou deixar ele molhado e deixar ele secar naturalmente. Ficou top, hein? Bom dia, gente. Bom dia, quase boa tarde, né? Nem sei que era só, acho que já é quase uma hora da tarde. Esqueci de finalizar o vlog ontem porque eu tava muito cansada. Resolvi lavar todas as louças, eu e a Alan varremos a casa, arrumamos tudo. E não tem coisa melhor, gente. Deixa você acordar e não tem nada pra arrumar. Agora a gente vai almoçar, vou comer minhas rabanadas do dia seguinte porque não tem coisa melhor do que você comer rabanada do outro dia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog do nosso Natal, foi bem simples, mas foi muito divertido. Ah, deixa eu mostrar o presente que eu ganhei. Meio difícil abrir com uma mão só, né? Ah, mais um saco. E a manguinha vem assim no ombro, no cotovelo, né? E ela abre. Eu achei muito lindinha, super verão. Tô pensando se eu uso ela no ano novo, não sei, vou ver. Saúde! Mas ela é muito bonitinha, eu amei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog do nosso Natal. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!